Vamos trazer agora notícias aqui de Piuí. A Polícia Civil daqui do município cumpriu mandados de busca e apreensão e prendeu um suspeito de fazer parte de um esquema de receptação e adulteração de veículos. O delegado Bruno Caputo falou ao Jornal da Onda e deu mais detalhes sobre essa ocorrência. No dia 6 de dezembro, a Polícia Militar de Piuí prendeu com esse investigado dois veículos automotores adulterados. Após a apreensão, foi feita a prisão em flagrante desse investigado. No dia 7 de dezembro, na cidade de Ipatinga, foi recuperado também pela Polícia Militar Local um veículo automotor adulterado. Ao ser questionado o condutor desse veículo, ele disse que teria comprado o veículo do mesmo investigado que tivera sua prisão em flagrante decretada no dia 6 de dezembro. Diante dessas informações, foram instaurados dois procedimentos investigatórios na comarca de Piuí. Ao termos conhecimento da junção desses fatos, a delegacia de Piuí, a Polícia Civil, juntou-os às investigações e começou uma análise profunda a respeito dos elementos informativos e provas em face do investigado, tendo sido representado pela autoridade policial diversos mandados de busca e apreensão, prisão preventiva, dentre outras cautelares. Tendo sido deferido pelo juiz, dois mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos na data de hoje, uma operação deflagrada em conjunto com a Polícia Militar. Durante o cumprimento do mandado, o investigado empreendeu fuga dentro da sua residência, que é na zona rural de Piuí, tentou adentrar a mata e foi perseguido pelos policiais civis e militares, tendo sido capturado. Após a captura, os policiais começaram a averiguar a residência do investigado, tendo sido encontrado dentro da residência munições de calibre .22 e .32, tendo sido de imediato o investigado avisado que estava preso em flagrante. Além dessas munições, a Polícia Civil também apreendeu diversos elementos informativos importantíssimos para a continuidade das investigações, como, por exemplo, títulos de crédito consistentes na nota promissória e cheques no valor de aproximadamente R$ 80 mil. Além disso, foram encontrados também na posse do investigado diversos documentos de veículos que serão analisados pela Polícia para sabermos de onde eles vieram e para onde eles foram. Após a operação, o investigado foi trago à Delegacia da Polícia Civil e aqui nós ratificamos a prisão dele em flagrante pelo crime do artigo 12 do Estatuto de Desarmamento, tendo em vista que as munições são de cabo livre permitido e foi encaminhado ao sistema prisional e colocado à disposição do Poder Judiciário e do Ministério Público. Certo, delegado. E esse indivíduo, ele já tinha passagens na polícia? Pela polícia, ele tem passagens. Ele já é um indivíduo conhecido tanto da polícia civil quanto da polícia militar. As informações que nós temos é que ele já vem fazendo esse tipo de comercialização desses veículos, não só em Pui, mas também no Estado. Para o senhor ter uma ideia, os próprios fatos demonstram isso. No dia 6, dois veículos encontrados com ele, adulterados na posse direta dele. No dia 7 de dezembro, um veículo é encontrado em Patinga, ou seja, ao que tudo indica, essa comercialização se dá a nível estadual. Então, ele, para a Polícia Civil, já é conhecido, inclusive, nesse inquérito que foi instaurado do dia 6 de dezembro, ele foi indiciado pela receptação qualificada de veículo automotor e também pela comercialização e adulteração de veículo automotor da maneira qualificada. Crime, repito, de elevado potencial ofensivo. Certo. Então, esse crime, como classificado de alto potencial agressivo, ele pode levar a anos de prisão? Certamente. Se condenado, ele pode ter uma pena bem elevada nesses crimes. Até agora as investigações prosseguem? Sem sombra de dúvidas. Como foi arrecadado e apreendido vasto material probatório, é possível que nós precisamos analisá-los, esses materiais, e após a análise, será feito um relatório circunstanciado pela equipe de investigadores desses materiais, para que possamos dar continuidade às investigações e apurarmos a autoria e materialidade às circunstâncias desses crimes. Lembrando que agora um crime a mais soma-se aos que já foram praticados, que é o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.